Pessoal, eu vou estar mostrando para vocês vasos. Se você quiser dar vasos para o Dia das Mães, eu vou mostrar um monte de vasos para vocês lindos, tá? E contando com o teu joinha, compartilha o vídeo, assista o vídeo inteirinho aqui no Recanto da Cida, viu? Meu dia a dia aqui no Recanto da Cida, tá? E sem dizer meus vídeos lá em casa, pessoal, não me abandona não, hein? Entra lá, veja o vídeo inteirinho, meus vídeos, fora os vídeos de planta, tem muitos vídeos em casa, mas sem falar mais, um Dia das Mães para todas vocês, maravilhoso, maravilhoso, muita paz, paz, saúde, 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 saúde aos pais, é o mais importante a saúde, muita saúde para você e para a tua família, viu, amigas? E vamos lá que eu vou estar aqui compartilhando vasos lindos para vocês, tá? Vamos lá para o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, amanhã 12 de maio, hoje dia 11 de maio, amanhã 12 de maio, Dia das Mães. E o Dia das Mães é todos os dias, hein? Todos os dias. Amigas, gostei desse, gostei do valor desse vaso, por R$ 50,00, R$ 44,00, R$ 49,90, um vasinho leve, adoro esses vasos leves, R$ 50,00, um presente top, lindão, aqui tem de R$ 59,90 esse redondo aqui, mas vamos mais, achar mais vasinhos, esse aqui, R$ 44,90, olha que decoração, R$ 50,00 um presente, amigas, R$ 72,90 já esse maior, assim, para você ter noção de valores, tá? Quer um grandão? R$ 209,90, um bem grandão, e esse show aqui, hein, tá? Muito alto, não posso pegar, mas é levinho, por R$ 134,90, pensa no vaso lindo, pois tá aí, um vaso maravilhoso, hein? E vamos continuando aqui, esses bonitinhos aqui, olha, R$ 49,90, esse aqui R$ 82,90, espero só assim, que não esteja o vaso fora dos valores, né, que eu tô mostrando que tem nos valores, né? O marido tá ali, tô pedindo pra ele licença pra mim continuar aqui, mostrando os vasos pra vocês, essa cuia R$ 79,90, olha essa cuia gigante, R$ 129,90, um vaso levinho, lindo, amei esse aqui também, olha eu voltando, lá, amei esse decorativo aqui por R$ 59,90, o preço tá show, hein? Vamos continuando aqui, R$ 109,90, esse aqui já é bem clarinho, esses vasos são excelentes pra apartamento, por quê? Não vai pesar na tua varanda, R$ 299, olha esse claro, que lindão aqui, esse todo caneladinho aqui, por R$ 264,90, Amiga, espero que vocês gostem do vídeo de vasos, viu? R$ 139,90, R$ 99,90, descendo aqui, achei esse bonitinho, por R$ 68,90, pra suculentas, fica lindo, hein? R$ 44,90, R$ 72,90, ali em cima tem de R$ 99,90, tem um canelado ali, R$ 259,90, R$ 129,90, R$ 134,90, é uma jardineira, mas é uma jardineira leve, olha aqui, que gracinha, R$ 134,90. Vamos aí, atrás de vasinhos, bom, terminou os vasos, então vamos voltar aqui, mostrar mais vasos, Nossa, que que é isso? Isso aqui, R$ 569, mas é pesado, é de cerâmica, viu? R$ 269,90, R$ 569,90, vale o visual dele, né? Belíssimo! Já os, ó, R$ 129,90 essa cuia, bem grande, esse verde R$ 649,90, deixa eu ver se ele é leve, não, é de cerâmica, R$ 649,90, R$ 569 vasos de cerâmica, são mais caros, viu? R$ 569,90, R$ 814, então, tem pra todos os gostos, viu? Olha esse aqui, pesado, pesado, bom, direto no chão, não me põe isso na sua varanda em apartamento, que é muito pesado, pra apartamento são esses daqui, olha, que levíssimo esse, esse aqui tá R$ 509,90, viu? Ó uma cuia enorme aqui, por R$ 299,90, vamos passear aqui nos vasos, amigas? Um momentinho, nossa, terapia, tá? R$ 149,90 essa cuia, bem grande, R$ 49,50, esse levinho, R$ 129,00, esse levinho, R$ 49,90, fechei nesse, amei! Aqui já é, olha que azul, R$ 530,10, pensa só o acabamento dele, né? Por isso que eles são caros e valorizados, tá? Ó o tamanho, R$ 530,10. Esse outro, R$ 449,90. Entrei no comentário, amigas, disse, se você pudesse, se você não teria um vaso desse, eu teria, R$ 259,90. Apesar que hoje em dia eu tô curtindo mais os leves, por que os leves? Por que? Por causa da coluna, dor na coluna, né? Então, olha isso aqui, R$ 119,90. Olha o tamanho, R$ 119,90. Os leves hoje em dia, né? Eu acho que estão lá no topo os leves, né? Mas é assim, é quem gosta, né? Gosto, a gente não discute os gostos. Olha que bonitinho, R$ 46,90 vaso pra você pendurar. Olha, R$ 46,90. Uma gracinha, né? Os vazinhos bonitinhos. Deixa eu ver se ele é pra pendurar mesmo, se ele tem encosto aqui. Não tem não, só é simplesmente um vazinho redondinho. R$ 46,90. É isso aí. Aqui, temos esses vasos brancos aqui, azuis. Tem de todas as colorações por R$ 239,90. Amigas, e eu não tinha visto o preço das palmeiras? Aproveita e já mostra essas palmeiras por R$ 52,90. Você comprou uma palmeira dessa e já coloca num vaso desse e já dá de presente. R$ 239,90, mas tem vazinhos mais em contas ali também, viu? Então, bastante vazinhos aqui. Olha mais vazinhos ali. Agora são os pretos. Olha que lindões, hein? Todos os vazinhos leves, amigas. R$ 124,90. R$ 88,90 esse aqui. R$ 129,90 esse grandão aqui. Olha que grande. Por R$ 129,90. Bom, se você já estava querendo dar um vazinho de presente, eu já estou colocando você a par dos preços aqui no Leirói Merlin. R$ 199,90 esse grandão. Hoje em dia eu sou mais esses levinhos. Mas tem os de cerâmica que são chiques no último, né? Os de cerâmica. R$ 44,90 que são os pretos. Olha quantos vasos lindos. Essa cuia, R$ 149,90. Deixa eu ver se ela é leve. Ela é leve. R$ 149,90. R$ 139,90. Olha esse aqui. Que show. R$ 184,90. Olha, ele é de se colocar assim na varanda. E esse outro aqui? Esse outro aqui é um espetáculo. R$ 354,90. Olha. Que presente chique. R$ 99,90. Será que é esse? É esse aqui mesmo. R$ 99,90. Olha a decoração dele. Que lindo. Pessoal, é isso aí. Mostrando os vasinhos para vocês, tá? Aqui tudo vasinho leves. Se você gosta do leves, aqui tem leves. Se você gosta dos cerâmica, aqui tem muitos. Belíssimos. R$ 129,90. Os cerâmicas são belos. Maravilhosos. E esses levinhos também não deixam de ser lindo. R$ 89,90. Olha o canelado. R$ 214,90. Aqueles de pezinho ali. Chique, amigas. Muito vasinhos. E vamos mostrar aqui um pouquinho de suporte para as plantas. Olha aqui. R$ 104,90. Você põe seu vaso aqui e arrasta ele para todo lado. Você pode pôr um vaso de cerâmica aqui. Que ele já vai se tornar leve. Amei. Pensa se eu não gostei. Gostei demais. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Tem rodinha. Rodinha. Você coloca seu vaso aqui. E você pode arrastar, lavar. R$ 144,90. R$ 74,90. Eu não sei qual desses é o valor certo. Mas está nessa faixa etária. R$ 37,90 esse suporte. Suporte com pezinho assim. R$ 72,90. Ah, eu amei. Né? Amei. Quem pode, amigas? Quem pode compra porque facilita a sua vida com esse suporte. Você vai arrastando e vai com o vaso. R$ 89,90 esse grande. Aqui. Esse suporte R$ 89,90. Sabe? Dois vasinhos. Um aqui e outro em cima. R$ 89,90. R$ 89,90 o suporte. E lá em cima? Olha. Olha. Vejam só aquele suporte lindo. Tem de todos os valores, tá? R$ 269,90. R$ 129,90. E tem o menor de R$ 124,90. Os suportes para as plantinhas que são assim, essenciais, né? R$ 33,90 esse de madeirinha aqui, olha. R$ 33,90 os suportes. Olha mais suportes aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Feliz dia das mães aí para todas vocês. Tchau, tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.